É aオーブン vai voltar Então é por minha culpa que a obra vai voltar Mas a Princesa Arda, vocês vão ver de maravilha, deixou-me ir à vossa procura E depois de vos ver combater as moscas? Bem, aqueles campanhotos vão ter uma bela surpresa! Isso é motivo, você vê? Doutora Flora! Oh, credo! Mais outra que desfalece! Isto é insano! Que insano? Já não há suficiente comida nesta ilha! Não vamos conseguir recolher a dose dupla para o Hopper! Pois, mas temos de tentar, Tony! Não temos alternativa! Pois é, eu sei!